Olá, bom dia meus amores. Mais uma vez, estamos aqui dando sequência a nossas aulas diárias, com nossas disciplinas. E hoje daremos sequência a nossa aula e o nosso conteúdo de história, com o conteúdo com cultura dos povos antigos. Daremos sequência a esse conteúdo, nós já iniciamos ele semana passada, tá? E hoje nós iremos falar sobre a escrita cuneiforme. Foi como a tia falou na semana passada, nós iremos falar um pouquinho sobre a escrita e também sobre o alfabeto fenício, né? Como o nome já diz, nós estamos estudando que as culturas, né? De cada povo, né? Daquela época. Então, a escrita cuneiforme também é uma cultura, né? É a forma de se escrever daquele povo de antigamente, né? Da antiga Mesopotâmia, por exemplo, como ele traz aqui, certo? Então, vamos lá, vamos dar início à nossa aula de história de hoje. Escrita cuneiforme, tá? A chamada escrita cuneiforme foi criada na antiga Mesopotâmia, tá, gente? Vocês marquem aqui, ó. Antiga Mesopotâmia, por volta de 3.500 antes de Cristo. Ela foi inventada pelos sumérios. Vocês marcam também, tá, ó. Sumérios. Um dos povos que viviam na região, certo? Essa escrita era feita em placas de barro, com o auxílio de quê? De objetos em formato de cunha. Vocês marcam também, mesmo estando já grifado aí, né? Em negrito, tá? Mas vocês marcam pra reacender ainda mais, né? A visibilidade pra vocês depois encontrar esses pontos importantes que nós estamos discutindo, certo? As placas de barro com os registros escritos, ou seja, das tabuletas cuneiformes, né? Eram, em geral, cozidas, né? Em formos. Olha que interessante, né? É uma característica importante também, né? A gente pode marcar aqui, ó. Certo? Vamos lá. Cunha. Deixa eu ler a definição de cunha. Cunha é o que? Era uma pequena ferramenta feita de ferro ou madeira, usada para o quê? Para esculpir, né? Para desenhar. Hoje em dia nós utilizamos o quê? Lápis, a caneta, né? Para desenhar, para escrever, né? Eles não, eles usavam essa cunha, né? Como ele coloca aí. Usado o quê? Para esculpir ou fazer marcas em pedra ou madeira, tá? Para fazer esses detalhes aqui, ó. Tá? Esses detalhezinhos, tá? Por isso que ele usava essa cunha, como ele coloca aí, certo? A escrita cuneiforme se popularizou com o tempo. Com o passar do tempo, né? Ela foi se popularizando, foi se aperfeiçoando, certo? Com o tempo e passou a ser usada por outros povos da região da antiga Mesopotâmia, certo? Como os acadianos e os assírios, tá? Vocês marcam também. Além dos povos da Mesopotâmia, né? Da Mesopotâmia, perdão, quem também utilizava essa escrita, né? Quem realizava essa escrita era quem? Os acadianos e os assírios, certo? Vocês marcam aí também para ficar bem registradozinho, para vocês não esquecerem depois. Como descrito na imagem anterior, seu principal uso foi na contabilidade no comércio. Olha outra característica importante, né? Registra também aí, né? Marca. Mas com o passar do tempo, também era usada no cotidiano, no dia a dia deles, tá? Passou também a ser bastante utilizada no dia a dia deles, em documentos oficiais e religiosos. Porém, poucas pessoas sabiam ler e escrever na antiga Mesopotâmia. Na verdade, essa era a realidade dos povos de antigamente. Eles não sabiam ler, nem escrever, né? E hoje em dia, também até aqui, no nosso Brasil e no mundo, também tem várias pessoas, pessoas, né? Que não têm acesso à escola, não têm acesso a esse conhecimento, tanto de escrever, como também de ler. Não é isso? Essas funções ficavam a cargo do quem? Dos sacerdotes e dos escribas. Isso é uma verdade, né? Antigamente, quem ensinava os povos, né? A ler, como os jesuítas, naquela época lá, era, né? Quem fornecia esse conhecimento para os povos de antigamente, né? Que passavam os ensinamentos, tanto da leitura, como também da escrita, certo? Aí, aqui, como nós estamos estudando, né? É a escrita cuneiforme, certo? Ó, bem chamativa mesmo, Bem detalhada, você pode olhar cada detalhezinho dela. Isso aqui é uma escrita, tá, gente? Uma escrita, certo? Ó, placa de barra com a escrita cuneiforme da antiga Mesopotâmia, feita na cidade de Lagaste, em 2.400 anos antes de Cristo. Essa placa carregava uma mensagem especial, era uma espécie de carta. Olha só que interessante, isso aqui era uma carta, gente, tá? Com a escrita cuneiforme. Olha só o modelo, né? Dessa escrita aqui, impressionante, né? É como os povos de antigamente desenvolvia sua escrita, certo? Enviada por um sacerdote ao rei da cidade de Lagaste, informando que o filho do rei havia morrido em combate. Olha, ainda mandava um recado, né? Infelizmente triste, né? De um falecimento, tá? Do filho do rei. Olha, impressionante, tá? Visualize bastante essa imagem, olhe em cada detalhe, que é um conhecimento importante, né? É uma forma de escrita dos povos de antigamente, né? Ou seja, da antiga Mesopotâmia, como também os acadianos e os assírios também tomaram parte, né? De desenvolver essa escrita. Certinho? Vamos lá. Vocês irão desenvolver esse jogo rápido. Ah, gente, lembrando, desculpa. Voltando aqui, tá? Lembre sempre de colocar a data, certo? Dia 27 de 6 de 2020. Foi a data que nós... Como a unidade é grande, né? Do conteúdo, a tia divide em partes, certo? Aí sempre a tia coloca, ó. A datazinha de hoje, por exemplo, ó. 27 de 6 de 2020, tá? Vocês façam também a mesma coisa pra depois ser melhor, pra gente poder, né? Identificar esse dia que eu estudei... Esse conteúdo aqui eu estudei dia 27. Esse conteúdo aqui eu estudei dia 11, tá? Pra depois a gente não se perder, é bom pra vocês também, tá? A organizaçãozinha. Certinho? Vamos lá. Sim, vocês vão desenvolver esse jogo rápido. É pequeno, tá? Vocês leiam, é mais como se fosse pra completar. Tá? Desenvolver esse jogo rápido. Depois manda a fotozinha pra tia, como de costume, como vocês fazem todos os dias, né? Enviar as atividades pra mim, pra eu poder analisar se vocês conseguiram ou não compreender o conteúdozinho. Certo? Agora nós também iremos falar sobre o alfabeto fenício, tá? Que também é uma cultura, tá? É outra cultura, na verdade, né? Dos povos de lá. Então, é como o enunciado, né? O título, na verdade, da unidade diz. A cultura dos povos. Então, nós vamos estudar suas culturas, suas características, os que eles desenvolveram naquela época, né? Então, vamos prestar bastante atenção, que é importante para o nosso conhecimento. Certo? Vamos lá. O alfabeto fenício. Certo? Apesar de considerarmos que as primeiras formas de escrita foram criadas na Antiga Mesopotâmia, tá? Ele traz o importante aqui, ó. As primeiras formas de quê? De escritas. Né? De escrita foram o quê? Criadas na Antiga Mesopotâmia. É importante, né? É importante saber que outros povos antigos também foram, com o passar do tempo, inventando outros tipos de escrita. Olha que legal, tá? Não só a Antiga Mesopotâmia, né? Desenvolveu essa escrita cuneiforme, como também outros povos passaram a utilizar essa escrita, mas também, com o passar do tempo, como ele coloca ali, né? Outros povos também inventaram outros tipos de escrita, tá? E quem foram esses povos? Vamos lá, ó. Os egípcios, por exemplo, também tem a sua forma de escrita, como estudaremos ao longo desta unidade. Vamos lá. Outro exemplo de escrita era o dos povos da Antiga Fenícia, por volta de mil anos antes de Cristo. O alfabeto fenício, criado por aquele povo, estava bem consolidado e já era usado em diversas regiões próximas ao mar Mediterrâneo. Olha lá, o alfabeto fenício, tá? Marquem aí. Ó, o alfabeto fenício tinha quantos sinais? 22 sinais, ó. Que representavam as consoantes, não é isso? Mais tarde, ele foi sendo aperfeiçoado e passou a contar com as vogais. Né? No nosso não tem, né? Tanto as consoantes como as vogais. Nos deles também, só que era de uma forma diferente. Era uma forma do modo deles, da cultura deles, tá? Ó, o antigo alfabeto fenício foi tão aprimorado e modificado ao longo de séculos, que com o tempo ele deu o quê? Origi do alfabeto latino. Olha que interessante. Esse é o alfabeto utilizado para escrever a nossa língua portuguesa. Olha que extrema importância aí, conhecimento riquíssimo pra vocês. Esse é o alfabeto utilizado para escrever a nossa língua portuguesa. Marquem aí com marca-texto, tá? É uma informação importante. Aqui tem, ó, um exemplo de registro, né? Com caracteres de fenícios, feito aproximadamente aqui, ó, em mil anos antes de Cristo. Tá, ó. Pode olhar a diferença, né? Essa escrita para essa. Olha a diferença, né? Eu posso perguntar a vocês, né? Qual a diferença de uma para a outra, tá? Então, fica aqui, né, essa pulguinha atrás da orelha, essa duvidazinha, tá? Para vocês pensarem, para vocês raciocinarem qual a diferença de uma para a outra, tá? Aí, analisem. E pode ter aqui a respostinha, se você encontrar alguma característica uma de uma diferente da outra, tá? Bem interessante mesmo. Aí, é notável, né? É bem legível, é bem visível também, né? A diferença de uma para a outra, certo? Essa aqui é uma escrita cuneiforme. E essa daqui, o alfabeto fenício, né? Bem colocado aqui. Ele na colocou que tem 22 sinais, que representava as consoâncias. Depois passou também a contar com as vogais. Muito importante, né? E que também deu origem ao alfabeto latino, ou seja, passou a utilizar o que? Escrever a nossa língua portuguesa. É o que nós desenvolvemos hoje, certo? Aí, tem aqui também o igual ou diferente, que vocês irão realizar. Você viu que poucas pessoas sabiam ler e escrever na antiga Mesopotâmia? Isso também ocorria entre as demais sociedades antigas que desenvolveram forma de escrita. Ler e escrever eram, em geral, atividades para poucos, reservadas a pessoas que pertenciam a grupos superiores na sociedade. E no Brasil atual, hoje, a situação em relação a esses saberes e ler e escrever é igual ou diferente daquela visto na antiguidade. Vocês vão colocar essa diferença, né? Como a Tia falou. Tem uma diferença, mas hoje em dia tem várias pessoas que não sabem ler, né? Várias pessoas não têm o acesso ao conhecimento, não têm acesso à escola, né? Mas é muito diferente de antigamente. Aí, vocês podem dar uma pesquisada, certo? Para vocês poderem identificar quais são essas diferenças, tá? Do povo de antigamente, né? Dos povos de antigamente, né? Como ele coloca ali e no Brasil atual, qual a diferença, né? Entre esses conhecimentos que ele coloca aí, né? No ato de ler e escrever, tá certo? Vocês irão responder igual ou diferente. E o jogo rápido, que é pouquíssimo, certo? E na próxima semana, nós daremos sequência a outros pontos importantes, né? Sobre a cultura desses povos, certo? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. O conteúdo fácil é muito bom, histórico. É muito bom relembrar a história, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Leia o conteúdo, né? Sempre eu peço, leia o conteúdo. Mesmo com aqui a videoaula, mas leiam, né? Marquem, façam suas anotações. Usem o caderno de história. Então, rabisquem, né? Coloquem lá as observações, as suas dúvidas, tá? Uma coisa que é algo importante que você não queira esquecer. Então, copiem no caderno mesmo, como se estivesse na sala de aula, certo? E a tia também, pode procurar a tia, né? Que a tia tá disponível, certo? Pra tirar qualquer dúvida que vocês tenham, certo? A tia quer desejar um bom final de semana a vocês, certo? Fiquem com Deus, né? Tomem cuidado, se previnam, tá? Estudem, certo? E até segunda, se Deus quiser, com a nossa aulinha de língua portuguesa. Tá bom? Beijo!